Boas companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo de pesca no mar. Se gostarem, deem um like e subscrevam o canal. Estou a pescar ao povo na companhia dos meus companheiros de pesca, aqui na zona dos molhos da Figueira da Foz. Está um dia de primavera, um pouco fresco, com vento fraco e sol aberto. A maré é de fraca amplitude, portanto é previsível pouca corrente, e a baixa mar é por volta das 10h30. As condições são boas para a pesca ao povo. Estou a pescar, como é habitual, com a montagem de toneiras catos. Estas toneiras, vocacionadas para o choco, também resultam bem ao povo. É preciso animar a montagem e também um pouco de paciência. É lá, tenho lá um. Verá que está um povo jeitoso. É preciso animar a montagem, um pouco de paciência. Amém. 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 Bem, vamos ao outro. tiers. Agora aqui está o outro. Tamién jeitoso. Está com a ideia aí. O que é isso? 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 Este é pequeno, ainda tem de crescer. Vamos devolvê-lo. Tenho lá o outro. Agarrou-se às pedras. Já está, largou-o. Está aí ele, mais um jeitoso. Isto hoje está a correr bem. Já tenho uma bela pescaria. O polvo tem um valor gastronómico bastante elevado. Lá em casa, toda a gente gosta. E aí está o outro. Tchau. 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 Tchau.